Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que cães ajudam a combater doenças cardiovasculares. Como isso é possível? A minha diretora... Fala comigo de novo, direção. Fala comigo, fala comigo. Os animaizinhos salvam. Ela tá empolgada com essa reportagem porque ela é fã de animais. E eu tenho certeza que você também de casa vai adorar essa reportagem porque você sabia que um pet ao seu lado pode te ajudar a ter uma vida melhor e salvar o seu coração? Dá só uma olhada nessa reportagem agora do Balanço Geral. O Sucre é a companhia diária da Sida há 11 anos e meio. Ele entrou para a família pequenininho com 73 dias de vida e desde então é a criança da casa. A dona garante que apesar do tamanho é um doce de cachorro. O Sucre nunca foi cachorro de dar trabalho, de tipo, ah, por que eu tenho esse cachorro, né? Não, ele sempre melhora. Ele só não abre mão de jeito nenhum. É de passear todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Já é um hábito que nós temos, né? Então, não tem jeito, assim, aquele dia que está chovendo, por exemplo, né? Eu, ai, Sucre, faz ali no fundo mesmo, né? Depois a mãe recolhe. Não tem conversa. Pesquisas recentes sobre doenças cardiovasculares mostraram que ter um pet faz muito bem para o coração. Especialmente o cachorro, que além dessa troca de carinho e amor, acabou obrigando o dono a fazer exercício físico todos os dias. A Sida percebeu isso. Ela é hipertensa e conta que a companhia e as caminhadas com o Sucre só tem feito bem a saúde dela. Eu acho, assim, a minha pressão, ela é alta, mas ela é controlada. Então, eu atribuo, sabe, a toda essa atividade, a esse carinho, esse convívio, né? Que a gente tem com ele. Eu atribuo, assim, que deve fazer muito bem para o coração. Essa cardiologista explica quais são os benefícios para o corpo ao passear com o cachorro de estimação. Faz muito bem para o coração, tá? Tanto para o nosso coração físico, como para o nosso coração emocional. Mas não é só o cachorro que faz bem para o coração, não. A médica garante que conviver com outros animaizinhos de estimação pode trazer mais qualidade de vida para os dois lados. Principalmente esse período de pandemia, que pessoas têm ficado mais próximas e têm sentido como a convivência com o animal tem deixado o nosso dia a dia mais leve, né? Tá aí, então, você que não tem um pet, não tem um gato, um cachorrinho na sua casa, tá na hora. Eu tenho o meu e eu sei o quanto é legal você chegar em casa, aquela alegria. Você pode estar triste no momento em que ele chega perto de você e passa, e transpassa o carinho. Porque, assim, ó, dizem que animais é o seguinte. Se o cachorro ou o gato, ele não gosta da pessoa, boa pessoa não é. Então, meu amigo, tenha sempre do seu lado, porque você vai ter alegria sempre. O meu amigo Joãozinho trabalhava comigo lá em Santa Catarina, agora também está aqui no Paraná assistindo a gente. Tem um cachorrão, um pitbull, que é um valentão, mas quando você chega perto dele, parece um. Um doce de cachorro. Então, não tem raça, depende muito do dono, seja a raça que for, tá certo?